Eu fui preso e torturado em 1970. A tortura na época era uma regra geral. Eu não vou entrar em maiores detalhes, inclusive um relato mais circunstanciado pode ser dado à Comissão Estadual, à Comissão Nacional da Verdade. O golpe civil militar de 1964 teve uma gênese que levou pelo menos 10 anos. Isso é importante frisar. A primeira tentativa desse golpe foi lá em 1954. Essa tentativa foi impedida pelo suicídio do presidente Getúlio Vargas. A segunda tentativa foi em 1961, que foi abortada pelo movimento popular da legalidade comandada por Leonel Brizola. E a terceira tentativa, infelizmente, foi exitosa e derrubou o presidente democraticamente eleito, João Goulart. Eu me orgulho muito de ter participado do processo de resistência armada à ditadura militar. Eu me orgulho muito de ter sido militante da vanguarda armada revolucionária Palmares, a VAR Palmares, sob o comando dos camaradas Carlos Raújo e Dilma Rousseff, dentre outros. Mas o processo de resistência armada contra a ditadura civil militar não foi o único processo de resistência. Houveram várias resistências durante os 21 anos de ditadura. E isso é importante frisar também. Nós não pudemos limitar a resistência contra a ditadura apenas à resistência armada. Houve resistências estudantil, cultural, operária, camponesa, setores da igreja e também setores do MDB. Não os que defendiam a oposição de fachada e faziam o jogo da ditadura, mas os autênticos que denunciavam a ditadura sem medo de perder os mandatos. Nós, do Comitê Popular Memória, Verdade e Justiça, realizamos durante o ano de 2012, entre outras atividades, várias palestras e seminários para estudantes de escolas e de universidades, sobre o tema da Memória, Verdade e Justiça, do terrorismo de Estado e da ditadura que implantou esse terrorismo de Estado. Nesse sentido, nós estamos sugerindo à Secretaria Estadual da Educação, já tivemos uma reunião com o Secretário Estadual da Educação, estamos propondo um projeto para incluir nos currículos escolares o resgate à memória, que dê voz àquilo que foi silenciado, a fim de que não se repita a propaganda ideológica criada pela ditadura. Isso cabe a cada um dos membros da sociedade e, sobretudo, aos educadores. Essa é a colaboração essencial para a geração atual e o legado que se pode e deve deixar às futuras gerações. A minha geração, que protagonizou a era das grandes passeatas, lá por 67, 68, e participou da luta armada, é fruto de uma educação existente antes de 1964, que considerava importante o exercício de pensar, o exercício de criticar. Essa geração partiu para a defesa da democracia, usando as formas que conhecia, as palavras, a organização e as armas. Com relação à ditadura civil militar e ao terrorismo de Estado, temos de repetir, para que não se esqueça, para que nunca mais aconteça. Obrigado.